Muitos vão orar Mover montanhas Com poder Pode um milagre Enfim Acontecer Quando você Acreditar A esperança Em ti Ninguém Jamais Irá matar Depende só Se tu quiseres Crer O medo acabou Pois ele achia Sempre em vão A esperança Em ti Parar Aos ares Flutuar Não posso Explicar O que o coração De alguém Sente quando Encontra a paz E a fé E a fé Para ir além Pode um milagre Enfim Acontecer Acontecer Acreditar Acreditar A esperança A esperança Em ti Ninguém Jamais Ninguém Jamais Depende só Se tu quiseres E ser E ser A coragem De parar Vencer Conquistar Do reino em redor É só assim que chegarás E nada enfim lhe faltará Ouça a voz, a voz que diz Contigo eu estarei Um milagre Um milagre Um milagre Um milagre Um milagre Um milagre A esperar sentir A esperar sentir Ninguém jamais Ninguém jamais Depende só Eu sei, eu sei, eu sei Se quiseres crer Se tu quiseres Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Se tu quiseres Basta somente crer Basta somente crer Crer Crer